Olha só pessoal, que oportunidade de ouro batendo na porta aqui. Pessoal, vestidinhos aqui a partir de 13 reais, vocês estão comprando com a gente. Eu estou falando diretamente do calçado Miguel Arraio, do Setor Verde, Cidade de Santa Cruz de Ocaparebe, interior do meu Pernambuco, olha só. Vestidinhos aqui a partir de 13 reais, mas também a gente tem outra novidade aqui, que é essas calças aqui. Primeiramente pessoal, a nossa marca aqui é o Barbosa Confecções Variedades Investimentos. O telefone nosso está aqui, oitenta e três, nove na frente, noventa e um, oitenta, setenta e dois, noventa. Olha só que legal aqui, show. O valor dessa saia está de quanto? É de 13 reais. A calça, 13 também. Esse box aqui tudo é 13? Pessoal, esse é o box, aquele de preço único que está aqui, 13 reais. Muito bom, depois nós vamos para ir, daqui a pouco. Olha só pessoal, 13 reais aqui, 13 reais. Muito bonito aqui, sensacional, show de bola. Olha só que show. Olha aqui, bem legal. Vestidinhos nossos aqui a partir de 13 reais. Olha só que lindo. Tanto estampado como liso a gente se encontra aqui. Estamos a diferenciar, temos que é longo, né, atrapassa os joelhos. Temos mais curtinho, também temos o macaquito aqui, daquele jeito, um precinho ótimo demais. Sensacional, muito bom, show de bola. Olha só que legal, muito bom. Gostei demais. Ô meu pai, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Que tecido é o seu trabalho aqui? Viscose. A partir de quantas peças para a gente enviar nos quatro metros do meu Brasil, através de excursões? Diga aí. A partir de dez. Dez peças. Excursões, transportadora. Faz correio, se a turma pedir. Só excursões, transportadora. Pronto, perfeito. Então está entregue. Pessoal, está aqui, um vídeo curto, mais simples, rápido e direto e sem arrudeio. Você viu, né? Barbosa, confecções, variedades e investidos. O telefone nosso está aqui, ó, 83, 9 na frente, 91, 80, 72, 90. Pessoal, calça do amigo Arraio, setor Verde, rua H, ala 2. O banco aqui, 80, 80 não, peraí. 92, 93, 94, 95. Então está entregue a informação. Então é só você chegar junto. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuda através desse contato para ligar o carinho nos fornecedores. Leva esse link para quem está conversando. Meta-se o loja, já se o dinheiro. E, é claro, liga para a gente sempre. Começa a falar, a gente vai dar esse contato. Sou de bola. A mãe aqui está aguardando para a turma aqui, para vocês comprarem esse vestido para a gente aqui, baratíssimo.